Para ocupar a vaga na Câmara do Vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho, que se afastará por 60 dias, foi empossado no gabinete da presidência o primeiro suplente pela coligação PTN e PSD, a nova força de Foz. O delegado Geraldo Eustáquio da Conceição, que fez 1.574 votos na eleição de 2012. Amigos, correligionários e familiares vieram prestigiar a cerimônia de posse. Já o vereador Coquinho aproveitou a oportunidade para explicar os motivos de seu afastamento. Após ser empossado, o novo vereador disse que pretende honrar as promessas de campanha dentro do que for possível nesses dois meses. Com certeza, essa nossa perspectiva de nomeação foi praticamente uma novela. O vereador Coquinho estava realmente em dúvida se sairia agora, se adiaria essa licença dele. Mas aprove que essa licença fosse aceita e nós realmente estamos assumindo hoje, com a promessa à população de Foz do Iguaçu, que nós queremos cumprir todos os nossos compromissos assumidos na campanha, quais sejam, defender a população de Foz do Iguaçu, os interesses da nossa sociedade, em especial com muita ética, combatendo a corrupção, assuntos que estão em voga, não só no nível de Foz do Iguaçu, mas no Estado e também na União. Nós precisamos de ter pessoas dispostas a combater esses problemas que afetam a nossa sociedade. E em relação a projetos, nós pretendemos trabalhar na área de defesa do consumidor, acreditamos que existam propostas a serem trazidas à Câmara de Leis para que sejam estudadas e, uma vez aprovadas, sejam colocadas em prática no nosso município e também no aspecto da segurança pública. Nós queremos inovar em algumas coisas e, dentro do possível, nós vamos ir apresentando esses projetos de lei aqui para que, em havendo concordância dos vereadores, seja aprovado e, havendo sanção do prefeito, se torne lei na nossa cidade. Com mais de 20 anos de atuação e experiência na segurança pública, ele reforçou que esta será uma de suas bandeiras. Com certeza, eu não posso abrir mão da minha área. São mais de 20 anos nessa área e eu quero utilizar esse conhecimento que nós temos. Hoje, eu tenho uma pós-graduação em especialista de segurança pública pela Universidade de Brasília e eu quero tentar melhorar a atuação da Guarda Municipal em Foz do Iguaçu, das outras forças policiais que aqui atuam e, dentro do que for possível, nós vamos atuar nessa área, reforçando aspectos legislativos de segurança pública e também o combate e o tratamento de pessoas com dependência química. Essas são as nossas principais bandeiras.